Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de lançamento sim, hoje nós teremos resenha do lançamento da Pantene lembrando que eu já resenhei pra vocês o Pantene Brilho Extremo, já está aqui no canal então vou deixar aqui no card pra vocês conferirem depois, tá bom? e agora nós vamos falar sobre o Misturinha, esse daqui, que é lançamento recente, tá? e custou R$19,00, como vocês estão vendo aí bom gente, se vocês quiserem conferir essa resenha, é só continuar assistindo o vídeo Música antes de começar, já quero te convidar você a se inscrever no canal se inscreva clicando aqui embaixo no botãozinho que está escrito em vermelho inscrever-se, já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolava vídeo novo por aqui, tá bom? e gente, esse daqui diz que é uma base perfeita pra fazer misturinhas, tá? pode ser usada com shots potencializadores Pantene os shots são sem sulfato, ou seja, sem sal e os shots são as ampolas que você compra e mistura nessa base aqui de máscara mas ela também foi feita pra você usar a base de máscara com outros produtinhos caseiros, tá? pra você fazer misturinha mesmo vocês sabem que eu amo fazer misturinha, né? então, eu já fiz a misturinha pra vocês e eu vou mostrar hoje eu não achei as ampolas que misturam essa máscara eu só achei a máscara então, por isso eu não comprei eu utilizei abacate e também o óleo de rícino, tá? que é o famoso óleo de mamona então, eu vou mostrar pra vocês como foi o passo a passo agora a misturinha com vocês eu vou estar hoje resenhando pra vocês a Pantene misturinha essa daqui custou R$19,00 na minha cidade hoje eu vou fazer uma misturinha caseira só pra saber se a base dela funciona mesmo ó, ela é bem aquosa, tá? tem um cheiro muito gostoso de produto Pantene mesmo tô com minha vasilhinha de química aqui então, o que eu vou fazer? eu vou usar essa quantidade aqui de abacate isso é abacate tava lá na minha geladeira é o equivalente a uma colher, tá? lembrando que colher metálica você não pode entrar em contato com a máscara então, como se fosse uma colher de abacate isso daqui é o óleo de mamona que se chama óleo de rícino rícinos rícinos comunes tá? que é o óleo de rícino eu comprei ele no armazém natural aqui na minha cidade e eu vou colocar uma colher dele ele é um óleo bem mais grossinho porque hoje eu quero fazer uma umectação por que eu tô usando o abacate, gente? porque o abacate é riquíssimo em vários nutrientes em vários óleos legais tá vendo? aí é só misturar pra ficar uma mistura homogênea junto com a máscara então agora eu venho colocando a máscara dentro ó você coloca a quantidade de máscara que você costuma usar ó como o abacate ele toma de conta da máscara a máscara fica verdinha então aí você vai mexer bem até virar só uma mistura homogênea e aí você aplica depois do shampoo e faz a pausa depois que eu fiz a misturinha eu lavei o cabelo com o shampoo e apliquei essa misturinha enluvei dessa forma e deixei agir o tempo de pausa dela é bem rapidinho é de 3 minutos mas eu deixei 10 minutos pra ver o resultado melhor bom aqui tá minha misturinha eu lavei o cabelo com esse shampoo aqui o shampoo Extreme Repair da Prohal que é o shampoo pós-química deles e depois que eu passar o tempo de pausa eu vou condicionar com o condicionador Extreme Repair também pós-química da Prohal eu recomendo pra vocês eu achei cara 19 reais mas como deu um bom resultado né então esse foi o resultado eu achei que deu um resultado muito bom ficou muito bonito o cabelo bem macio bem soltinho não ficou friso então é isso achei que deu um resultado muito bom ficou muito macio sedoso brilhoso eu super recomendo o abacate foi maravilhoso ele você pode misturar qualquer outro componente com essa máscara ela foi feita com essa intenção de ser uma base pra você misturar coisinhas nela tá eu gostei muito achei que ela não deixou a desejar em nada deixou bem macio o cabelo bem selado as pontas super macias fechou selou bem a cutícula ela se encaixa na etapa de hidratação só que como eu coloquei abacate e o óleo de rícino ficou nutritiva tá então você pode usar ela como base misturar com outras coisinhas e fazer reconstrutora nutritiva dá pra deixar ela bem potencializada tá bom então é isso não esqueça de se inscrever no canal deixar um joinha no vídeo comenta aqui se você já testou ela é um super lançamento eu tava bem curiosa pra testar fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo i know where we can go where the sunrise lasts forever and it's all you and me we'll kiss the sky Tchau, tchau.